O meu bonde tá usando ouro, mano, foda-se a praza O meu bonde sai que eu no tudo, nós tá tipo pirata Tô fodendo essa vadia até ficar com a perna fraca Várias meninas na DM querem ser minha cavidade Eu tô usando vives enquanto ele usa suca E no seu bonde orquishare, no meu bonde vira lá E fala que é traficante, sempre derrama essa carga Meus amigos furtam a carro, eles tem uma concessionária O cachorro é amigo da polícia, por isso eu comprei um macaco Tô correndo atrás do queijo, mas eu nunca fui um raio Vou deixar ele sim a mãe, vai voltar pro orfanato Só porque ando com traficantes, não quer dizer que eu sou do tráfico Meus amigos tá na rua, vivendo do estelionário Ela não anda contigo, porque ela não quer um fraco Tô fumando oposição, acho que fumei um maço Ele não acompanha a dança, ele tá fora do compás Gira laser na tua testa, fica igual Sabrina Sato E eu não colo com essa laia, eu sinto o cheiro do fracasso A gente transa e pega fogo, ela rasgou minha regata Se putaria fosse matéria, essa mina dava aula Fudendo a novinha louca, acho que o nome dela é Lara Mano, eu não sou biólogo, mas vou comer sua fauna Fumando dentro do estúdio, essa porra vira samba Vagabunda me ligando, mas eu nem sei quem é pai Quando essa mina tá brava, tem que pôr ela numa jada Ele me viu em Chicago, acho que ele tava de fraco Eu nem sorriu, mas eu caburo o Ice na sacada E ela quer mandar em mim, essa vadia é burocrata Eu tô usando o Vives enquanto ele usa o Sucai No seu bonde orquichário, no meu bonde vira lá E fala que é traficante, sempre derrama essa carga Meus amigos furtam carro, eles tem uma concessionária Eu acho amigo da polícia, por isso eu comprei uma carga Tô correndo atrás do queijo, mas eu nunca fui um raio Vou deixar ele sem a mãe, vai voltar pro orfanato Só porque eu dou com traficantes, não quer dizer que eu sou do tráfico Ele não acompanha a dança, ele tá fora do compasso